Música Oi meus amores! Tudo bom com vocês? Meus amores, eu quero começar esse vídeo mostrando pra vocês os presentinhos que a gente ganhou da loja Unicórnio Clube, meus amores. Vocês viram aí no começo do vídeo essa mochila linda e maravilhosa, toda de unicórnio, gente. Olha isso. Gente, essa bolsa é maravilhosa pra gente que é mãe, pra gente que sai bastante com nossos bebês. E uma coisa, gente, eu tava usando sempre aquelas bolsas de mulher mesmo, que é horrível pra carregar coisa de bebê, gente. E essa bolsa, vocês não têm noção de tanto de coisa que cabe nela. O tanto de repartições que ela tem e o tanto de coisa útil que dá pra gente carregar aqui dentro. E não foi só isso, gente. A loja mandou várias coisas lindinhas que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas eu quero mostrar pra vocês agora, gente, como é útil essa bolsa de unicórnio. Eu já coloquei todas as coisas da Launinha aqui dentro e eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só, gente, essa bolsa, eu amei ela, porque além dela tá super na moda, eu vou poder trocar aquela bolsa que eu usava por essa bolsa linda e maravilhosa, gente. Olha só por dentro o tanto de coisa que tem e o tanto de repartições que tem, ó. Aqui eu tô usando pra carregar, gente, um pouquinho de bolagem pra Laurinha, que eu sempre carrego numa vasilhinha. E a água dela, que eu também não posso esquecer de levar. Nesse bolso aqui, gente, que ele é com zíper, ó, eu tô levando documento, todas as coisas que eu nunca posso esquecer também de sair de casa. Lá no fundo eu coloquei fralda, lenço umedecido e uma muda de roupa que eu sempre carrego, uma peça de roupa a mais pra Laurinha, né, pra acidentes, né. Aqui nesse bolsinho eu tenho carregador de celular, aqui, gente, tem protetor solar. E vocês sabem, né, a Laurinha é muito branquinha, então esse sol que às vezes faz aí eu sempre carrego na bolsa pra prevenir, né, pra poder passar nela. E lá no fundo, gente, tem mais um bolso, esse bolso é até meio plastificado, ótimo pra gente. Do lado de fora, gente, além dela ser linda, tem esse bolso grande aqui, maravilhoso. Aqui na lateral tem mais um bolsinho, do outro lado tem mais um, e atrás também, gente, tem mais um bolso, maravilhoso. E aí tem essa opção de alça pra você carregar, né, e tem essa aqui também pra você colocar nas costas com a mochila, gente, olha só que demais. E além disso, meus amores, a loja Unicórnio Clube mandou pra gente também essa manta linda de unicórnio, gente. Olha só o tecido, ela é toda de tricô, toda gostosinha, vou até carregar ela na bolsa, porque agora esse tempo aqui em Santa Catarina, vocês sabem como que é, né, uma hora tá frio, uma hora tá calor, e aí eu vou levar pra Laurinha dentro da bolsa também, porque eu amei essa manta de unicórnio. Tem também esse relógio lindo que ela mandou pra mim, gente, olha só que mimo. Ele é todo das cores do unicórnio, que eu acho muito lindo também, e essa bolsa maravilhosa também, que ela mandou pra mim, olha isso. Ela tem essas cores, ó, conforme a gente mexe a bolsa, ela muda de cor, ó, muito linda, gente, tem essa corrente aqui, maravilhosa também. Eu adorei todos os presentinhos que a loja mandou pra gente. E eu quero estar agradecendo a loja Unicórnio Clube por ter mandado todos esses presentes pra gente, eu amei mesmo de coração. Pra você, meus amores, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra você estar conhecendo essa loja também, pra você estar comprando essas coisas lindas, gente, principalmente essa bolsa maravilhosa pra você que é mãe. E tem mais uma novidade, se você usar o cupom FAMÍLIAJEITOLOUCO, você vai ter 10% de desconto lá na loja Unicórnio Clube, tá bom, gente? Então não perca essa oportunidade, corre lá na loja, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora, meus amores, a gente vai passar o dia, sabe como? Eu já arrumei a bolsa pra gente sair e a gente vai ter que ir lá no centro, porque a gente tem que pagar o quê? Pagar a conta, gente. E depois, meus amores, a gente tem que ir lá no mercado comprar umas frutas pra Laurinha, umas verduras pra ela também, que já tá acabando. E ele tá ali passeando com ela. Você foi passear de carrinho, amor? E ele tá ali, ó. Bora sair de novo? Meu Deus, você demora, hein, Anny? Ai, amor, eu tava arrumando a bolsa da Laurinha, olha como ela tá linda. Agora eu tenho bolsa, fala. Agora eu tenho uma bolsa muito festa. Tudo bom, meus amores? Tudo bom com vocês? Deixa ela dar oi também. Oi. Olha o chinelinho dela. Ai, meu Deus. Olha só. Olha que lindo. Olha o chinelinho dela. Então, bora com a gente. Meus amores, chegamos aqui no shopping via Catarina. E eu queria até falar pra vocês o porquê que a gente sempre vem nesse shopping. Gente, aqui é tão bom que tem mercado, tem lotérica. Obrigada, meu amor. E pra gente que vai pagar as contas e vai no mercado, a gente vê o que a gente faz tudo num lugar só, né, amor? É. Agora pega lá meu bebê, que meu bebê tá dormindo. Tá pegando ela que ela está dormindo, gente. Então, agora eu vou lá pagar umas contas na lotérica. Depois a gente vai no mercado. Ah, eu vou fechar a porta. Olha que princesa, né, mamãe? Deixa eu fechar a porta. Então, bora. Sabe o que eu reparei agora? Eu fui ver ali, eu trouxe a minha manta de unicórnio toda linda, maravilhosa, pra colocar na Laurinha quando ela dormisse. E o Reginaldo trouxe de dentro do carro essa manta velha. Amor, a manta bonita tá na minha bolsa. Você não me avisou? Você tinha que me avisar. Desculpa, então eu errei meu, você tá querendo dizer. Eu errei seu, é. Tá bom. Ó, ela tá dormindo ainda, ó. Eu falei, amor, se tiver frio, pega a manta que tá dentro da bolsa e cobre o menino, né? Vou lá agora escolher umas frutas, tá? Outra coisa, gente. Eu tava entrando no mercado, eu vi duas pessoas passando comendo açaí com leite ninho. Vocês não acreditam a vontade que me deu. Eu senti o gosto do açaí até na minha boca. Você vai comprar o açaí pra mim depois, né, amor? Ela já falou assim, amor, eu quero o açaí. Com leite ninho. Já tá com vontade. Já tô com vontade. Olha que eu saí daqui do mercado. Eu vou atrás nesse shopping pra ver aonde que tem esse açaí com leite ninho. Agora eu vou te falar uma coisa pra você. Se tu não tiver grávida, tu vai ter que pagar tudo pra mim que eu tô gastando, viu? Você tá me usando, viu, Anny? Vai marcando no caderninho. Já tô marcando já, já tô marcando tudo. Porque eu tô comendo com vontade. Vou pegar agora, meus amores, mamão. Esse aqui é o mamão papai, hein, tá? Tá 1,98 a unidade. Desde quando a Laurinha teve aquelas diarreias, lembra que a gente filmou pra vocês? Eu nunca mais tinha comprado o mamão. Porque o mamão, ele costuma soltar o intestino, né? E aí agora, então, já que ela tá normal, eu vou pegar o mamão. Outra coisa que eu tava pensando em levar, gente, é milho verde, ó. A Laurinha nunca comeu desse tipo de milho assim, né? A espiga de milho. E aí eu vou levar um e vou chegar... À noite, né? Mais à noite, assim, eu vou cortar ele pela metade, assim. E vou colocar na panela de pressão pra cozinhar. E aí eu vou dar pra ela comer pra ver o que ela vai achar. Ela ama milho. Pelo menos nos alimentos ela gosta. Agora eu vou dar pra ela a espiga pra ver qual vai ser a experiência dela. Essa daqui tá 6h16. Se ela não comeu, eu como. E aí eu vou dar pra ela. Pera aí que agora eu vou mostrar pra pessoal rapidinho o que que eu peguei. Deixa eu ver. Isso, olha que maneiro que sente. Cuidado, hein, amor. Você já me é bom. Pode falar. Deixa eu mostrar. A gente, eu peguei dois brócolis. Esse brócolis hoje, ele tá bem grande, aí por isso que eu peguei só dois. Aí tem cenoura, abóbora cabotiã, eu peguei só metade. Aí ali tem o milho que eu falei pra vocês, tem batata, tem mandioca. Aqui tem cebola, banana, alface, couve e tem alho, que eu acho que tá embaixo de alguma coisa que eu peguei alho. Aqui, ó, o alho. E alho. E couve e alface, gente. Foram só essas nossas comprenhas de verdura. E a Laurinha ainda corta e não vou dormir. Vamos embora. Então bora. Vamos comer açaí? Hã? Vamos comer açaí? Não, vamos embora também. Oxa, vamos. Não dá. Acabou, acabou açaí. Acabou sim. E aí, dona Anne, tá matando a sua vontade, dona Anne? Tô matando o que tava matando, olha aí, gente. Hã? Meu Deus, eu nunca vi isso. A gente tava já indo embora, meus amores. Pode ver que a gente nem tá com o carrinho, ó. Aí eu coloquei as coisas no carro, né? As coisas que a gente comprou, eu coloquei tudo no carro. E você acredita que ela falou assim, Nossa, amor, a gente vai embora e você não vai comprar um açaí pra mim? Olha lá. Pronto, filha. Açaí comprado, dá um pouquinho, senão ela vai ficar com vontade. Só um pouquinho. É só você não ficar com vontade. Gostoso, né? Gostoso? Quer um? Dá um pouquinho. Só um, tá? Dá um pouquinho pra ela. Ela gostou, gostou. Quem não gosta de açaí? Não é, filha? Gostoso, né? Hã? Agora dá pra gente ir pro carro, né? Então vamos embora. Bora. Bora pra casa, né, filha? Manda beijo ali, ó. Manda beijo. Isso. Um beijo, mais um beijo. E bico? Cadê aquele bico gostoso? Meu Deus do céu, que bicão gostoso. Meus amores, a gente decidiu tirar a noite hoje pra passear em família. Saiu todo mundo pra vir jantar. A gente veio aqui, ó. Tá o Reginaldo. A Laurinha tá dormindo, gente. Parece que ela entra no carro e ela já começa a dormir, ó. Aí aqui tá o João e a Cissa. Gente, a gente veio comer um lanche. E assim, eu queria até falar pra vocês que quando a gente sai pra comer alguma coisa fora, eu dou comida pra Laurinha antes de sair de casa. Então a Laurinha já jantou. E aí ela entrou no carro e dormiu. E aí faz tempo que a gente não sai assim em família, né, amor? Pra comer fora, pra comer alguma coisa. Faz muito tempo, viu? E eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amores. A Laurinha, quando ela acordar, ela vai amar isso daqui. Porque olha atrás o que que tem, ó. Eu vou mostrar pra vocês o espaço que tem aqui pras crianças, gente. A Laurinha, eu tenho certeza que quando ela acordar, ela vai adorar. Olha isso. É cheio de brinquedo, ó. É um lugar bem gostoso. Ai, gente, a hora que ela acordar, ela vai se divertir bastante. Olha só, eu tava aqui olhando o cardápio. Olha só que legal. Esses lanches gourmet aqui, que fala na gíria daqui mesmo, de Santa Catarina, ó. Rapaz pequeno, tá estolo. Se quer, quer. Se não quer, diz. Eu não consigo nem falar. O que você vai querer? Eu quero isso aqui, ó. Tá estolo. Tá estolo. Vamos pegar esse aqui, então. E como que é esse aqui? Lê. Se quer, quer. Se quer, diz. 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 O que que tá escrito aqui, Anny? Arrombaço. E esse aqui? Tais pego. Tais pego. Eu acho que eu vou pegar... E você, Tia? Vai querer qual? Cheese bacon. Cheese bacon. E tu, mãe? X salada. Ah, eu já pego. Eu já sabe qual que eu quero. É o X salada ela quer. Você quer um Tais salada? É o X salada. É o X salada? Eu sei que é. Meus amores, chegou aqui primeiro uma porção de batata frita. Com queijo, com cheddar, com bacon. Meu Deus do céu. Com tudo que é de direito. Eu já tô comendo. E você já tá comendo. Aí eu pedi suco pra gente, ó. E aí, vamos que vamos, né? Suquinho natural. Maracujá, né? Quando nós dormimos bem, né? Estou fitness, né? Estou fitness. Estou fitness. Estou. Então tá. Olha as delícias desse lanche, meus amores. Que acabou de chegar. Esse é o meu. Esse é o do recado. Ali tá o busão. E ainda assim. E a Lolina está dormindo. Daqui a pouquinho ela acorda. E aí, vamos lá. Olha quem acordou. Ela acordou, gente. Já veio direto pra cá. Olha só. Tá toda feliz. Olha só. Tem uma piscina de bolinha bem grande. Olha só os brinquedos. Tem todo um circuito aqui pra poder se passar. Tem cama elástica. Meus amores, olha só a Laurinha. Ela aprendeu a descer sozinha aqui no escorregador. Olha só. Olha só. E aí. E aí. E aí. Sim, vai! Sim, vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho